Oi pessoal, tudo bem? Aqui é meu canto da sala com mais uma canção que eu curto cantar e espero que vocês curtam comigo. Se você já é inscrito no meu canal, fique à vontade para curtir, comentar, compartilhar todos os vídeos e se você ainda não é inscrito, aproveite agora! Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, amor por Deus e sulturada e formada com a dor da alma da mais linda flor de mais antigo olor que na vida é preferida pelo beija-flor. Se Deus me fora tão clemente aqui nesse ambiente de luz formada numa bela deslumbrante, dá o teu coração junto ao meu ansiado pregado e crucificado sob a rosa cruz do arfante peito teu Tu és a forma ideal, estátua magistral, alma perenal Do meu primeiro amor, sublime amor Tu és de Deus a soberana flor Tu és de Deus a criação que em todo o coração sepultas o amor O riso a feia dor em santa luz, o lente cheio de sabor Em vozes tão dolentes como um sonho em flor És o lar de estrela, és mãe da realeza És tudo enfim que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza Jurar aos pés do onipotente em preces comoventes de dor E receber ao santa tua gratidão Depois de remir meus desejos em nuvens De beijos sei de envolver-te até me amarecer De todo o fernesse É isso aí Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau